Olá pessoal, esse é um curso de culinária diferente, tá? Nesse curso, o chefe da Vila Aranjeira, ele promete te ensinar tudo o que ele sabe, tá? Ele afirma que o curso dele é uma verdadeira bíblia da cozinha, tá? Em que ele vai revelar as melhores técnicas que ele aprendeu e que ele sabe e que ele aplica para você cozinhar de forma gostosa e saudável para a sua família. Esse curso já tem mais de 12 mil alunos, tá? Então, qual é o objetivo desse curso? Fazer a pessoa que não sabe cozinhar, aprender a cozinhar. Aprender a cozinhar do zero, tá? Economizar dinheiro com o preparo das comidas, ter mais agilidade e praticidade na cozinha, acabar por cozinhar com melhor qualidade, dando mais sabor e nutrição à cozinha. Também, para quem está precisando emagrecer, tá? Ele foca bastante nessa questão de alimentação saudável, ensina a fazer pratos que vão fazer a pessoa emagrecer e mais várias coisas que a gente vai comentar aqui, tá? Gente, o curso é um programa completo, tá? Para descomplicar a cozinha definitivamente. Ele aborda do zero ao avançado, tá? Aborda várias técnicas gastronômicas, tá? Ideias de tempero, como cozinhar de maneira gostosa para a sua família. Bom, o curso, ele é todo online, tá? 100% online. Você vai aprender a cozinhar assistindo as videoaulas, tá? Todas as aulas foram planejadas, visando a didática. Atualmente, o curso está com mais de 250 aulas práticas, tá? E as aulas não têm enrolação, são direto ao ponto, tá? São práticas. Tem também consultoria semanal lives com Davi Laranjeira, tá? Alguns pratos que você vai aprender a fazer, que eu estou mostrando aqui. Bastante coisa, tá? A página que eu vou deixar, o link aqui abaixo, é o que tem cupom de desconto, tá? Olha, os pratos, bem interessante, tá? Com isso, você vai economizar dinheiro, cozinhar comidas gostosas para a sua família, economizar dinheiro que todo mundo precisa hoje em dia, né, gente? Nessa página tem também o depoimento de pessoas que já fizeram o curso, tá? Então, você vai aprender a dominar a cozinha, aprender do zero ao avançado, se tornar uma pessoa mais criativa, tá? Descobrir os segredos da cozinha, aprender técnicas que você não conhece, ter mais agilidade e economizar dinheiro, né? Cursos também contêm bônus, tá? O bônus 1, mesa posta. Bônus 2, aula de nutrição básica. Bônus 3, doces fáceis. Bônus 4, pratos coringas. Bônus 5, ingredientes coringas, tá? O chefe da vida laranjeira, que é bem conhecido aí no Brasil inteiro. Gente, o curso, ele tá com garantia de 7 dias, ou seja, você pode dar uma olhada no curso, tá? Se não for pra você se achar que não vale a pena, o que eu duvido, porque o curso tá muito bem conceituado no Brasil inteiro, você pode pedir o reembolso, tá? Mas é um curso bem interessante, você que tá precisando aprender a cozinhar, ou quer se aperfeiçoar nessa área, tá? Da Vila Laranjeira, uma pessoa bem conceituada, um profissional bem conceituado no Brasil. Muito interessante, tá, esse curso. Link do site oficial com desconto tá aqui abaixo. Beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho